Música Minutos seguimos com notícia, o padrasto do Danilo Reginaldo Lima, que na segunda-feira foi inocentado pela polícia civil, finalmente deixou a cadeia ontem. Juliana Pertilli está preparada para trazer essas informações para nós e a gente já chama ela aqui do telão para perguntar como é que foi essa saída, né, Ju? Ele havia uma expectativa muito grande pela saída dele justamente depois da descoberta de que ele não tem nada a ver com o crime. Pois é, Mariana, muita gente ficou aguardando esse momento, né, Edson? As informações a gente continua até às sete e meia com muita notícia para você e tem dica boa também, né? Tem dica boa, Marcelo? Gente, olha só, boa notícia para você que é produtor rural, que é empresário, que é frutista. A Pinaldo tem condições muito especiais para você que faz a economia do nosso estado girar. Dá uma olhada. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Mariana. Tudo bem? Rapaz, que dia bonito hoje, né, essa quinta-feira amanheceu. Essa quinta-feira parece que amanheceu diferente. Então, eu estou percebendo essa diferença em você desde quando você chegou na redação, você está mais alegre hoje. Eu sei o que aconteceu comigo hoje, não. Tudo bem? Vamos falar da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, vamos falar das estreias dos goianos. Primeiro vamos falar do Goiás Esporte Clube. Nosso verdão, que era para ter estreado em casa contra o São Paulo, o jogo foi adiado, e aí a estreia foi ontem lá no Paraná, lá em Curitiba. E eu já escolhi parabéns ao Atos, que ontem, de última hora, demoraram para soltar o exame do Mateuzinho, o Mateuzinho ficou fora, e depois saiu o resultado dele, estava negativo para a Covid. O Júnior Brandão está fora, mesmo com desfalques, o Atlético meteu a bucha no todo poderoso Mengão. Eu estava vendo uma notícia ontem na internet, essa questão da Covid, parece que o sindicato dos atletas de São Paulo querendo entrar na justiça para suspender o Brasileirão, porque disse que não está concordando. É, o sindicato dos atletas, só faltou o sindicato dos atletas, conversar com os atletas, né? Que os atletas não querem que pare de jeito nenhum. Esse povo do sindicato vai arrumar um serviço para vocês, viu? Um abraço. Dentro do Balanço Geral, 1h10 da tarde, a gente mostra com muito mais, melhores momentos, entrevista, foi show de bola. Solta a música que eu estou indo embora, moradinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, um abraço, Valdinho. Coisa boa, né, gente? Dá uma energia boa, uma surpresa dessa. E a gente continua com a notícia aqui no Balanço Geral Manhã, contando agora que o programa CNH Social está mais acessível. Isso porque uma nova lei simplificou o acesso a esse programa. Juliana, apertilhe, que lei é essa? Como é que vai funcionar? Pois é, Marcelo, a notícia é boa e mais... Está acompanhando agora o Balanço Geral Manhã, que se enquadra em todos esses requisitos, né? Como fazer a inscrição? Como que a pessoa pode participar? Tá, Marcelo está perguntando o seguinte, quem está assistindo a gente agora, que estava observando a senhora, tem um bom dia. Ô, Marcelo, você se lembra quando você tirou a sua CNH, meu amigo? É, tinha 18 anos, fui para a autoescola, assisti as aulas, passei na prova escrita de primeira, no teste prático de segunda. Não, mas na escrita não dá para bombar, não, pelo amor de Deus. Não, mas tem gente que não passa. Passou de primeira, Ju? Você? Ai, não, amiga, não. Na escrita foi, mas na outra... Eu acho que ela está perguntando assim, para tirar onde, entendeu? Eu também não passei, não. É porque geralmente quem dirige, já tem, às vezes, um costumezinho, dirige assim na roça, na fazenda, não, né? Às vezes ele pega alguns vícios. Eu fui de segunda, errei a baliza ali. Eu errei a baliza também. Pois é. Não, mas não é porque eu estou na minha presença não, viu, Marcelo e Mariana? Mas eu sou boa motorista. É boa mesmo, é boa de volante. Obrigada, obrigada, capitã, também. Valeu. Passando as informações. Eu tinha 18 anos, então... Tchau, meninos, bom trabalho. Tem pouco tempo, uns 4, 5 anos atrás, né? Tem um pouquinho de tempo também, tudo jovem aqui. Vamos de dica boa agora, chegou aquele momento específico, gostoso, com os produtos rancheiro, café rancheiro, com bolacha rancheiro, não tem medo. Vamos contar para você agora que está preso o homem que teria matado a namorada durante uma discussão, mais um crime bárbaro de violência contra a mulher. O crime aconteceu em Palminópolis, que fica a 120 quilômetros de Goiânia. Vamos continuar mostrando, vamos continuar nessa luta. WhatsApp agora na tela, nosso telespectador manda, participe, a gente coloca aqui, a gente gosta muito dessa interação. O João mandou um flagrante. O pezinho, a Napolino, não aguentou chegar no hospital e nasceu dentro de uma ambulância. Esse estava com pressa, hein, Lorena? Mas e aí, essa história terminou bem? Esse tipo de assunto não é bom para a Lorena, né? Tomara que venha tudo certinho. Se Deus quiser, vai vir. Me coloquei no que quiser. Vai dar tudo certo. Já deu, né? Valeu, Lorena. Olha, deixa eu mandar um abração aqui para o seu Balbino, pai do Rodrigo, nosso colega aqui da Record. E está sempre assistindo. Falou que é fã do Balanço Geral Manhã. É mesmo. Assiste todos os dias lá no setor Mansões Paraíso. Seu Balbino, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E mandar um beijo especial também para a Giza, que está fazendo aniversário hoje. Está nos coordenando. Giza, parabéns, beijo grande, muitas felicidades, muitos anos de vida para você. Parabéns, Giza. Um beijo bem grande no seu coração. Vamos seguir com a notícia, gente? Cinco pessoas foram presas durante uma operação feita por dois garimpos inegais. Ainda existe garimpo inegado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti